Olá pessoal, vim mais uma vez aqui na Oca da Tribo Xamã. Foi a minha nona consagração da Ayahuasca. Eu confesso que eu já vim assim, nossa, eu estou navegando bem na força, mas hoje foi bem profundo e foi um grande desafio. A gente brinca que em alguns momentos é como se a gente morresse e renascesse ao longo do processo. Porque você tem um trabalho de limpeza, que é bem, você encara as suas sombras. Mas se você não encara as suas sombras, você não tem como resolver. E o ensinamento que me veio, inclusive a Fênix aqui combina bem, né? Porque a Fênix é renascer das cinzas. Me veio o seguinte, a gente tem na vida os sabotadores. São o jeito de você ser. E o meu principal sabotador era o controlador. Mas no final, ainda é de vez em quando. Porque eu percebo que eu ainda quero muito controlar, fazer as coisas do meu jeito. E uma das coisas que eu aprendi e veio esse ensinamento é deixar, deixar de querer ter o controle, confiar mais nas pessoas e aprender a trazer o controle de um outro jeito. Porque Jesus Cristo, ele tem bilhões de seguidores há mais de dois mil anos. E como é que ele, entre aspas, controlava as pessoas? Ele pedia para as pessoas seguirem o seu caminho. E o caminho era amor, perdão, gratidão, fraternidade. Então esse é o segredo. É simples, mas simples não é fácil. Mas se torna fácil na medida que você vai deixando o seu ego de lado. E é isso que a gente trabalha muito aqui na Alka da Tipo Xamã, nos rituais de espiritualidade. Que é a gente aprender que nós não somos o ego, nós somos um ser superior, um espírito de luz. E é isso que a gente precisa trabalhar. Então gente, quando a gente deixa o nosso espírito, o nosso eu superior assumir, pilotar essa nave que é esse corpo, tudo flui de uma forma muito mais potente, muito mais simples e muito mais fácil para você prosperar. É isso aí pessoal, gratidão.